Bom, como fazer o efeito Saber? O efeito saber? Bom, como fazer o efeito Saber? Tudo hoje nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo aqui na tela do meu computador como você faz isso E o melhor, se você vir até o final desse vídeo, lá no final do vídeo eu vou te mostrar como fazer o efeito Saber em todas as versões do Sony Vegas, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que esse vídeo vai estar muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar bastante E depois você vai só me agradecer Então bora logo pra tela do nosso computador sem mais enrolação Galera, é o seguinte, também vou te ensinar a fazer no Sony Vegas 13 ou 14, assim, de verdade Do 15, 16 e 17 é só você fazer a mesma coisa No 13 é a mesma coisa também, só que é um pouquinho mais diferente Então vamos lá, a gente vai importar uma mídia É o seguinte, pra você fazer o efeito Saber, primeiramente você precisa ter uma foto PNG Bom, como que você faz uma foto PNG? Na verdade é muito simples, porém muita gente não sabe Lá no PixArt, eu uso o PixArt pra fazer minhas fotos PNG Lá no PixArt tem um... se você colocar lá uma imagem, como você recortar ela, coloca um clique Aí ela recorta Você dá uma pesquisada no YouTube aí, ou depois eu faço um vídeo Ok, como fazer uma imagem PNG? Aí você faz a sua imagem PNG, aí depois sim você parte pro tutorial É, vamos lá Bom, vamos importar uma nossa mídia aqui, no caso essa daqui, que é a nossa imagem PNG Vamos colocar aqui na nossa track Então ó, aqui tá a foto normal, beleza? Tá a nossa foto normal A primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que copiar, copiar essa imagem Como vocês copiam? É, primeiro eu vou dar uma diminuída nela aqui, pra tipo, ele tá chegando melhor Vocês vão copiar ela Vocês vão apertar em cima Copy E vão aqui colar Insira o vídeo track E cola Pode ser na de cima, não importa Ctrl V Pronto Agora nós temos duas imagens iguais, beleza? O que que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão ter que ter o plugin chamado Safari no computador de vocês Calma, se você não tem o plugin Safari, se eu lembrar, eu vou deixar aqui no card Mas, se eu não lembrar, vocês entram aqui no meu canal, aqui embaixo, aqui no botão Biel 193 Você coloca aí, pesquisar lá Como baixar Safari Pronto, que vai ter lá uma versão completinha pra vocês instalar É bem simples Vocês vão instalar no computador de vocês, aí vocês podem voltar pro tutorial Vocês vão aqui no vídeo de baixo Vocês vão aqui em vídeo FX E vocês vão procurar o plugin chamado... Qual que é o nome dele? Opa Esse aqui ó S Freight Break Bubbly Não sei como que funciona É esse aqui Vocês vão pegar e vão assar no de baixo Aí ficou com esse efeitinho aqui ó Se a gente for ver agora, olha só como vai ficar Até que ficou legal né Mas não tá torto Não é assim que a gente quer A gente vai ter que fazer umas configurações aqui nele Bom, até aqui O que que vocês vão fazer? Aqui no de cima Aqui no de cima vocês podem colocar 500 550 Por aí Colocar 550 Dei uma suabilizada Aqui vocês não vão mexer Nesses dois aqui Não recomendo que vocês mexam Aqui vocês colocam 0,050 Aqui em 16 Vocês podem colocar 30 Ó, vocês que escolhem Tá vendo? Quanto mais você aumenta Quanto mais ele fica Vamos dizer assim Mais espetado Assim Mais um fogo Aí vocês podem colocar em 50 E tudo mais Vocês que vão escolher isso aqui tá gente Não precisa ser um valor exato Vou deixar aqui mais ou menos um 40 e poucos aqui Bom, aqui embaixo Ó, aqui vocês vão escolher também Tá gente Não tem um valor certo Vou deixar mais ou menos assim ó Ó, pronto Os 900 assim já está legal Ó, aqui vocês não vão mexer em nada Aqui não muda muita coisa Aqui é só pra vocês Pra lá do que quer Velocidade e tudo mais Aqui em blueback é bem importante Colocam em 9 9 9 vai ficar bem legal Que vai dar um movimento bem interessante Ó, aqui embaixo vocês não mexem nada Bom, aqui vocês não mexem nada Porque aqui é a mesma coisa Vocês vão mexer só nesse último aqui ó Nesses eyes Que é aonde que você quer Tá vendo aqui ó Quanto mais perto ó Vocês colocam Tá vendo Aí eu recomendo que vocês deixam aqui 900 É 0 né 0,980 É o que eu mais gosto Tá gente Vocês que vão escolher Que nem eu falei Isso aqui não tem uma regra Bom, aqui vocês vão mexer só nisso Tá bom Ó, se vocês for ver aqui O efeito já vai ficar mó da hora Tá vendo ó Se vocês quiserem deixar assim Colocar aqui renderizar Acabou Cor, quero mudar essa cor Não quero amarelo Quero mudar a cor Como que a gente faz pra mudar a cor? Vocês vão aqui no efeito FIX Vocês vão aqui adicionar mais um E vocês podem escolher Do próprio Sony Vegas aqui Por exemplo Um efeito de cor aqui Esse Color Balance aqui É bem legal A gente adicionou Dá um OK E aqui a gente pode mudar a cor Tá vendo ó Vermelhão Olha só que ficou da hora Ó esse verdinho Que ficou muito louco Tá vendo ó E vocês podem configurar aqui ó A cor que vocês querem ó Tá vendo ó Cochão assim ó Muito louco Nossa, esse aqui ficou da hora Vou deixar esse aqui ó Esse aqui ficou da hora Aí vocês podem fechar Ele vai mudar a cor Olha como ficou louco Mas é que eu falei gente Vocês que vão escolher a cor de vocês Vamos colocar outra cor aqui Verde assim Sei lá Ó esse aqui ficou da hora Esse amarelão aqui Aí já parece um fogo mesmo Olha que louco Aí vocês podem dar uma aumentada Ou uma diminuída assim ó Pra ficar um pouquinho mais forte ó Vocês que vão escolher o que vocês querem Depois é só vocês irem lá em renderizar E postar onde vocês querem Ou vocês querem fazer alguma edição d'orgas E tudo mais Galera, então esse foi o vídeo Tá, foi um vídeo bem interessante Foi um vídeo bem rápido Mas de verdade Muita gente tava me perguntando Como que fazia esse efeito saber E tudo mais Então resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa o feedback aqui nos comentários Que eu vou tá vendo os comentários Eu vou tá respondendo todas as dúvidas E o melhor Pode ser que eu pegue a sua dúvida E transforme num vídeo novo aqui pro meu canal Bem mais completo Bem mais dinâmico O que vocês quiserem É só comentar aqui Que eu vou tá vendo todos os comentários Show? Galera, se você também não me segue lá Nas redes sociais Tá passando aqui do ladinho Me segue lá Lá eu posto bastante conteúdo Posto bastante direct Feed Bastante postagens A gente pode ficar um pouquinho mais conectado Lá no meu Instagram também Você pode conversar comigo lá também Show? Então você me segue lá É de graça Não esquece de acessar o primeiro link Aqui da descrição Que é o meu treinamento gratuito Que eu te ensino passo a passo O que você precisa fazer Pra você tá começando a trabalhar na internet Com o conforto da sua casa O melhor Com o seu celular Ou o seu computador Com acesso à internet Mesmo que você seja totalmente iniciante Mesmo que você nunca sequer Viu essa área de trabalho E mesmo que você nem sequer Queira colocar as caras na internet Se você não quiser aparecer Show de bola Se você quiser aparecer Show de bola também Você que escolhe E mesmo que você já tenha Qualquer tipo de trabalho E ache que não tem tempo pra começar Hum Com 30 minutos por dia Você já consegue começar Então é o primeiro link aqui da descrição É de graça pros inscritos Então acesse aqui É isso aí rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau